Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mikkel e eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês galera Então galera, nesse vídeo eu estou trazendo um vídeo bem legal mesmo Estou trazendo como secar o oceano do Minecraft Só vendo que eu já estou no oceano meu, bem grandão mesmo, porque é um oceano né galera Galera, vou mostrar pra vocês como secar sem mod ainda, então é bastante top E é um bug do Minecraft, então vou mostrar pra vocês Mas antes galera, eu queria pedir pra vocês, se você está vendo o vídeo, não é inscrito galera, inscreva-se no canal Daí você vai estar podendo acompanhar os próximos vídeos e deixa o like pra apoiar né galera, se você é uma pessoa top Então bora mostrar aqui galera, é tipo um bug do Minecraft Você pegar a poção, beber a poção de visão noturna Só vai com visão noturna aqui e entrar na água, você entrar no ponto certo meu Eu até deixei uma cachoeirinha aqui pra mostrar o ponto certo Vamos entrar aqui galera, na cachoeira Se você está na água e entrar no ponto certo galera, você vai ficar tipo assim ó Deixa eu mostrar pra vocês, vamos continuando aqui Então galera, como vocês podem ver aqui eu já estou na água Mas como eu estou com a visão noturna, eu consigo ver tudo pra baixo meu E isso tem que ficar entre a água e entre o fundo meu Porque é muito difícil fazer isso, mas Dá pra vocês ver tipo um cota aqui olhando pra cima e eu estou fora Dá pra ver a água Mas só um pouquinho pra baixo meu, dá pra você ver a água ali ó E o coisa aqui ó, dá pra você ver até as lulas galera Isso é muito top mesmo É bem complicadinho você ficar entre assim, mas não é muito difícil não É complicado, mas não é impossível né galera Fiquei tentando aqui e eu consegui É bastante top mesmo Então é tipo um bug que tem, talvez algumas versões corrijam isso Mas talvez não, porque Tem um bug que é bom deixar né galera Então Foi isso, espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem rápido mesmo Para mostrar só um pequeno bug E espero que tenham gostado Se gostou deixa aquele like Favorito e comenta aí o que vocês acharam Tá galera Imagina galera, se fosse Se eu não tivesse o Ciano de verdade meu Seria só isso daqui meu Seria muito feio o mundo meu Antes de você andando, velula voadora assim meu Muito top mesmo da galera Mas isso galera, foi isso Espero que tenham gostado Se você gostou deixa aquele like E pra você fazer isso é só ficar entre a água E entra o fundo Aqui eu tô fora E você vai abaixando um pouquinho em pouquinho Descer abaixo um pouquinho e já fica adiante Entendeu? Você tá aqui, você abaixa um pouquinho Pronto Ó tô aqui, você abaixa um pouquinho Pronto Então galera, foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like favorito E comenta aí o que vocês acharam Até o próximo vídeo Valeu Falou E Fui